Hoje recebemos aqui no estúdio o prefeito municipal de Matão, Cido Ferrari. O assunto, claro, as comemorações de mais um aniversário de Matão que completa agora cento e vinte e quatro anos. Prefeito Cido Ferrari, bom dia. Bom dia, Daércio, bom dia a todos, povo de Matão. Muito bom tê-lo com a gente, uma data festiva, né? Importante, né? Pra nossa cidade. Festiva. Cento e vinte e quatro anos. É verdade que hoje em dia não se faz como em qualquer município brasileiro, tanta festança como em outros tempos, sei lá, se na época nós tínhamos dinheiro sobrando. É. Ou se não tínhamos e, né? E talvez as necessidades não fossem tantas como agora, porque como na vida da gente, quando você consegue alguma coisa a mais na vida, daquilo que você conseguiu surgem outras demandas. Pode ver. Isso implica em quê? Mais custos pra você, pra família, porque você consegue um conforto lá de um televisor na sala, mas aquilo é tão bom que aí você pensa, bom, vou tentar ver um televisor pro quarto. Sabe? E parece que é assim que funciona a coisa. E duvido que na administração pública não seja igual. Você consegue um benefício, algum bem-estar, ou sei lá o quê, e daquilo resulta outras reivindicações e parece ser a dinâmica da vida, né? Em outros tempos, as pessoas se contentavam mais com cada município, com seu postinho de saúde, tava tudo bem. Hoje em dia você tem um em cada bairro quase, ou em cada região, quer dizer que os custos aumentam, né? Talvez naquele tempo sobrasse mais dinheiro pra fazer festas gigantescas, como a gente via, né? Pode ser isso? Pois é, Daércio. Na verdade, é bem isso que você tá dizendo, né? A gente tem que ir trabalhando as prioridades. muitas vezes a gente tem vontade de fazer certas coisas, mas existem outras prioridades maiores. Mas nem por isso, né? Nós vamos deixar de tá comemorando o aniversário da nossa cidade, né? Com algumas festividades, né? Já começou no dia de ontem, todo dia vai ter alguma coisa através do nosso departamento de cultura. Mas o que eu acho mais importante mesmo em relação ao aniversário da cidade é uma cidade boa, né? Eu acho que a gente tem que pensar na cidade durante todo o ano e fazer com que a nossa cidade seja uma cidade boa, uma cidade cada vez melhor pra se viver. Isso é como na vida da gente, né? Quando a gente deseja feliz aniversário a alguém, a gente a primeira coisa diz boa sorte, saúde, paz, né? Então eu acho que isso é o que a gente tem que ter na nossa cidade também. E à medida que a gente vai fazendo mais aniversários, a gente quer menos festas, né? É, a idade vai chegando. Vai, vai, não, não, fica tranquilo aí, vamos devagar. É trabalhar prioridade, né? E tem umas fases da vida que a gente festeja mais, vamos dizer assim, né? Pois é. Aquela coisa. Será assim também com os municípios, né? Quanto mais você vai vivendo, quanto mais ele vai completando aniversários também. Mas como bem você disse, quer dizer, mas tem que marcar o aniversário. Tem que marcar o aniversário, né? É, temos que desejar, né? É, muita paz, muita saúde a nossa população e, consequentemente, a nossa cidade. Acredito que uma cidade boa pra se viver é o que todo mundo deseja, né? E nós estamos trabalhando pra que isso seja, assim seja, né? Assim seja. Mesmo nas coisas mais básicas, que eu próprio fui um crítico da... não crítico no sentido de destruir, mas um crítico no sentido de que a gente vinha por anos seguidos passando muita vergonha com um mato alto, com praças abandonadas, era um negócio terrível, triste. Pois é. E aí, a gente nota aí um cuidado maior hoje, ontem passei ali na matinha do bosque, ufa, deu pra ver a matinha dessa vez e o que ela tem ali dentro, porque o mato não permitia isso por longos anos. Ontem eu passei, observei isso aí, falei, olha a matinha do bosque, como é que tá limpinha agora, né? É o que a gente percebe, Daércio, é uma cidade bem cuidada, né? Uma cidade onde, onde tem água boa, onde tem esgoto tratado, onde tem, não tem criança fora da escola, onde tem alimentação boa, é uma cidade onde as pessoas fazem mais investimento, né? A gente tem essa avaliação de que primeiro tem que apresentar aquilo que é bom, pra depois as pessoas fazerem seus investimentos, é pra que chegue o progresso. Então, essa é a nossa prioridade, cuidar bem da cidade. Ó, a programação de aniversário é bem extensa mesmo, né? Ela tem alguma coisa em torno aí de vinte e poucas páginas, né? Sim. Então, acho que nós vamos ter que divulgar pontualmente, isso é... É dia a dia. Ah, no dia a dia, porque falar dela agora vai ficar difícil, né? Pois é, pois é. Quem é que tem uma programação dessas na cabeça? Pois é, o departamento de cultura preparou várias atividades, né? É, enfim, e ontem já começou, né? Foi muito bacana ali, é, no parque ecológico, onde teve dança, teve show, é, não foi um dia tão especial, né? Todo mundo sabe que ontem foi um dia um tanto frio, um tanto vento, mas a gente espera que durante a semana as pessoas frequentam mais, né? E pra que a gente possa, assim, junto com a população, tá comemorando aí esses cento e vinte e quatro anos da nossa cidade. É, até porque a previsão do tempo aqui é de estabilidade do tempo agora, que pra nós até nem teve tanta instabilidade, senão o frio e o vento, né? Porque... Pois é, chuva, pouco. Chuva mesmo não tivemos aqui, mas tivemos dias de muito vento e poeira, né? Por conta disso também, frio, né? É, mas a chuva não chegou até aqui no centro, centro norte do estado, não. Mas a instabilidade agora passou e com isso vamos ter dias aí de tempo muito bom e aquecimento da temperatura aos poucos, o que pode permitir aí uma adesão maior, né? Com certeza. No frio tem muita gente que fica encorujado mesmo, né? Com certeza, aqui a gente costuma ter clima bom, né? Nessa região. Então, essa fase, acho que já passou, né? Eu acredito que foi o último frio, né? É o que eles dizem pelo menos. E provavelmente agora durante o mês de setembro deve vir aí as chuvas, né? Pra que as coisas voltem ao normal, principalmente a questão das ruas, das praças, dos canteiros, né? É quanto quando chove fica mais bonito, né? Porque as gramas volta a ficar. É, é. É, nós tivemos esse ano, Daércio, eu posso até comemorar isso, né? Hoje, não sei o dia de amanhã, mas nós não tivemos queimadas, bem poucas queimadas, né? Comparando com o ano passado. Isso eu acho que a administração eh trabalhou pra que isso acontecesse, né? Que eh eh diminuímos eh aqueles combustíveis de de mato alto, enfim, então tudo isso contribuiu, né? Ah o nosso departamento de defesa civil, ele também se preparou melhor, então eu acredito que eh foi muito importante isso, a gente não viu nem tanta queimada nem dentro da cidade nem nas áreas rural. Então isso foi muito importante esse ano, pelo menos até aqui, né? Que nessa época, o ano passado, a gente já tinha eh muita queimada e isso foi muito ruim pra saúde, muito ruim eh pro próprio ambiente, né? Então eh isso favoreceu esse ano, embora choveu pouco. Pouco, mas. Mas não tá tão seco como em outros anos, né? É, o ano passado nós tivemos giadas, né? A giada é que. Isso, bem lembrado, é a giada. Esse ano não teve a giada e essa chuva que deu na semana passada também ajudou a recuperar um pouco, então é muito importante isso, né? Pra saúde da população e pro próprio meio ambiente. E a proposta da giada, eu queria perguntar ao senhor como é que tá a expectativa da prefeitura em relação à arrecadação, advinda do direto ou indiretamente do agronegócio, por estarmos numa cidade que a economia, a sua indústria é baseada nesse setor, tal, né? E eu falava com o Chiquinho Matur, secretário estadual de agricultura esses dias, ele falava das projeções aí que são muito boas, de safras e tal, né? É verdade. Como é que o senhor analisa isso do ponto de vista inclusive da própria arrecadação da prefeitura? Pois é, muito boa. Eh eu posso dizer que tô otimista em relação a isso, né? Nós, o nosso governo, nossa equipe tá otimista, eh o nosso país é um país agrícola, né? E nós temos a sorte de ter essas empresas na nossa cidade, né? Que fabricante de implementos agrícolas, eh que tem ido muito bem durante essa temporada, né? Já há tempo essas empresas e eu que sempre trabalhei nessas empresas, nesse setor, eu posso dizer a você que foi uma das melhores fases da vida, foi agora, né? Ah já há tempo que essas empresas vêm bem, né? Vêm faturando, eh vem vendendo, vem eh criando emprego, que é o mais importante e isso ajuda a economia do país, né? Nós quando começamos a governar, a gente tinha essa preocupação em relação eh a vida eh financeira da prefeitura e eu tenho certeza da Hercio que melhorou, posso dizer isso a você e a tendência é melhorar cada vez mais, por quê? Eh na medida em que nós começamos fazendo economia pra que a prefeitura fosse uma prefeitura saudável eh tivemos ainda a sorte de um aumento de a arrecadação, né? E com várias parcerias que nós fizemos com o governo do estado eh vários deputados que fizeram emenda pra nossa cidade eh foi onde a gente conseguiu trabalhar muita coisa e fazer economia de recurso próprio. Essas emendas e tudo mais somadas acabam dando um valor? Sim, sim, da Hercio, é um valor eh considerado, né? Eh que ajuda eh a administração a economizar, né? E nessa economia sobra mais recurso próprio pra que a gente possa trabalhar eu acredito que a partir do ano que vem a gente já tem eh recurso pra tá fazendo muita coisa interessante pro nosso município, coisas que é de demandas, coisas que a gente tinha nos planos de fazer, né? Eu acho muito importante isso eh dar os passos de acordo com as pernas, é o que a gente tem feito e eh trabalhar com aquilo que tem, né? A gente já tem hoje várias obras em andamento, né? Em torno de umas dez obras em andamento, tem projeto pra mais eh até o final do ano e que essas obras todas já com recurso próprio e todas elas eh já com dinheiro em caixa sem problema de fazer qualquer dívida pra prefeitura. É muito comum os prefeitos passarem às vezes vários anos de seus mandatos, não só o primeiro, mas às vezes o mandato inteiro reclamando, eu herdei uma dívida, não sei o que, papapá, papapá, e debruça em cima disso pra reclamar por todo o período. Quando ele sabia e todo governante sabe que ao sentar ali e tomar o poder, a caneta na mão, ele vai herdar mesmo, é como na vida das famílias, por exemplo, uma família que financiou uma casa por trinta anos, se o pai de família, que não é o caso, fosse sucedido a cada quatro, esse pai de família a cada quatro anos herdaria, por exemplo, esta, outras dívidas de longo prazo e que muitas vezes nem é dívida, é investimento que foi feito. Então, é natural que qualquer governante que sentar-se lá, na presidência da república, nos governos estaduais, nas prefeituras, ele vai herdar todo um estado de financeiro, né, que ele vai ter que continuar pagando e às vezes não vem nem do seu sucessor, vem diante de outros tantos, enfim, é assim, aquilo que é perene, mas é administrado por temporadas, vamos dizer assim, né? Eu não vi em nenhum momento, nesse período que o senhor é prefeito, em nenhum momento o senhor parou uma entrevista ou dedicou uma entrevista pra reclamar da dívida que herdou, da dívida que veio, eu vejo sempre o senhor dizendo, vamos botar a casa em ordem e não sei o que e tal, mas não é bem daí que vem a pergunta, é baseado nisso, mas é assim, como é que tá a situação da prefeitura em relação ao poder de pagamento do que o senhor herdou? face, inclusive, aquilo que também demanda custos, que é o que o senhor tem que fazer. Pois é, Darcio, no início, né, rolou sim uma preocupação na medida em que eu assumi a prefeitura, a gente já tinha informação, né, das dificuldades que tinha. Embora, como eu nunca tinha trabalhado no executivo, né, rolou essa preocupação, mas ao mesmo tempo, a gente avaliou que Matão tem uma arrecadação muito boa, Matão é uma cidade onde tem arrecadação, tem um povo trabalhador e que apoio, né, eu tive muito apoio das entidades, dos empresários, dos sindicatos, da, 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 do, de próprios funcionários públicos, enfim, e que isso no início, eu posso dizer a você que rolou essa preocupação. Na medida em que fomos trabalhando, deu pra perceber, é que tudo isso podia ser superado e tá sendo, e posso dizer você até que já foi superado. É, hoje as dívidas que a prefeitura tem, são dívidas, é, que qualquer um possa ter, né, como uma pessoa possa ter um financiamento de um carro, um financiamento de uma casa, coisa a pagar, mas não tem nada atrasado, né, a gente tem precatórios, tem algumas coisas que nós precisamos parcelar lá no início, é, dívida com receita federal, é, mas eu posso dizer a você que todas aquelas dívidas, todas as pessoas que tinham valores a receber da prefeitura, já receberam. Todas as empresas que tinham. O que era triste ver sair no comércio, eu me lembro muito bem, os comerciantes reclamavam, olha, nós estamos numa pindaíba danada e eu não consigo receber, não consigo receber. Tinha dívida com o hospital, né, que não é organizada pra ninguém. É, além da gente ter, é, pago tudo essas coisas, eu posso dizer a você que nós melhoramos muito, principalmente a questão do hospital, né, que era um valor bem menor hoje, a gente contribui com um valor bem maior, a gente faz acordo, faz parceria no questão, é, de exames em questão de, de cirurgias, é, a gente tem trabalhado, é, de conhecimento de todo mundo que quando houve a gripe, nós fizemos lá um gripário, participamos junto com o hospital, é, na questão financeira, é, na covid não foi diferente, é, na dengue não foi diferente, é, hoje, né, com tudo que ocorreu em questão da pandemia, que atrasou muitos exames, muitas consultas, muitas cirurgias, né, a prefeitura fez parceria pra superar isso, né, a gente tem esperança que até o final do ano, ah, os exames, pelo que eu tô sabendo, já tá superado, o que tá ocorrendo ainda que tem alguma coisa atrasada em relação às cirurgias, mas a gente tem a esperança que até o fim do ano supera isso também, então, Daércio, é isso, eu acho que, eh, reclamar não, não resolve, o que resolve, eh, fazer projeto, analisar, ver onde tá o problema e ir resolvendo e eu acho que aí é bola pra frente e eu tenho certeza que Matão, eh, até o final do nosso mandato, quem quiser ser candidato na próxima gestão de Matão vai poder falar o que pode fazer, porque ele sabe da arrecadação e sabe que ela vai vir, eh, pra trabalhar. E diferente do passado que às vezes você sabe que a cidade tem uma arrecadação, mas você sabe que tem dívida a pagar, que muitas vezes nem sabe quanto é e como vai ser. Então, eh, eu acho que isso que é importante. Já que o senhor tocou nesse assunto, e sim, seja uma pergunta que eu não posso deixar de fazer agora. É, o senhor entrou como vice e depois como prefeito, ó, na ausência do prefeito Adalto que faleceu. Até ali o que nós tínhamos era um vice, sempre participativo, nos, pelo seu partido, de, de eleições, câmara e tudo mais, o senhor sempre teve envolvimento político e tal. E ao tomar posse como prefeito, todos inicialmente olharam esse é o Cido Ferrari, vice, que agora se torna prefeito e vai ser prefeito por X tempo. Passado este tempo, como é que está o seu sentimento em relação às próximas eleições diante do quadro que possivelmente vai ter aí? Não vai ser tão distante daquilo que se pode imaginar. O senhor já começa a pensar em ser candidato à reeleição ou continua sendo aquele sujeito do partido e ao ser chamado que foi vice? Olha, agora o senhor está com a máquina na mão e desta vez com possibilidades, lógico, né, de ser um candidato aí de expressão dentro do quadro aí, que eu não sei ainda qual vai ser, mas não tinha como não fazer essa pergunta ao senhor. O senhor começa a pensar na possibilidade de ser candidato daqui dois anos? Não, Daércio, não 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 penso. Nenhum momento passa na cabeça isso. Sabe que que eu penso em relação a isso? Eh primeiro eu acho que é importante que tenha várias vários candidatos, né, pra que eh a população tenha opções na hora de escolher. Eh segundo é que eu 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 tenho uma avaliação que essa é minha, por exemplo, é que o nosso partido é um partido que tem tá trabalhando por Matão e que tem projeto pra Matão e que eu acredito que a gente tem que ter candidato. Agora esse candidato não precisa ser eu. Mas dentro do partido hoje? A gente tem eh o senhor não se tornou o maior nome dentro do partido hoje com ausência do Adalto? Olha, Daércio, o nosso governo ele é um governo de equipe, né? Eu quis que fosse assim desde o início, até porque eh eu sei que é muita coisa pra uma pessoa ser prefeito. Então eu sempre imaginei, tem aquele que cuida da saúde, tem aquele que cuida da finança, tem aquele que cuida de obras, tem aquele que cuida da educação, então e eu tô muito satisfeito, né? Com a equipe, a gente. Mas se é o partido, se é o partido que decide, Cido, e eh o partido nesse momento, se fosse hoje, uma escolha, uma convenção, ele ia admitir que você é o mau nome do partido. Pois é, Daércio. E você ia ser chamado. E aí? É a a gente, né? De acordo com o trâmite que é acostumado a ocorrer, principalmente dentro do nosso partido, é uma discussão, uma avaliação lá na frente, né? Eu não, eu não sei qual vai ser a avaliação do partido e a disposição, mas, mas, é, eu, eu quero deixar isso bem claro que fica muito tranquilo da minha parte em fazer essa discussão dentro do partido, escolher o melhor nome no momento. Ok. Ah, é que o senhor falou, né? Entregar o sucessor, não sei o que, eu falei, agora eu quero perguntar, o que ele tá pensando nesse momento? Porque em dois anos aconteceu muita coisa na sua vida. Pois é, pois é. Né? De alguém com expressão dentro do partido, o senhor veio a se transformar num nome mais expressivo no momento. Então, inevitavelmente, ainda que pareça cedo, mas não é. Eleição funciona assim, quando acontece uma pra federal, você já está articulando. É, e o tempo passa muito rápido. É, você, os partidos e tudo, as pessoas dos partidos, eles já estão articulando a que vem daqui dois anos, é assim. Quando a eleição era municipal, os deputados, hoje candidatos, essa turma, já vinha apoiando nos municípios, este ou aquele, por quê? Pra criar bases pra eles nos municípios. Então, uma eleição se entrelaça com a outra muito mais do que a gente pode imaginar. Portanto, a pergunta não foi. Não, mas é. Inoportuna não, porque. Não, é. A gente sabe que a maioria dos políticos, eles trabalha durante a gestão pensando na próxima eleição. É, assim que funciona, né? Mas eu posso dizer que isso pode atrapalhar. Eu prefiro trabalhando, né? E lá na frente é outra história. Eu ia entrar aqui no assunto de obras tudo, mas não sem antes a gente lembrar daquilo que o senhor assumiu, quer dizer, ou seja, obras elas inacabadas e em que pelas estão entre as feitas, já concluídas no que restava ou que precisa ser feito ainda. Qual que o senhor reputa de mais importante entre aquelas já acabadas? É, Daércio, quando nós iniciamos, né? A gente tinha dois ESFs, né? Iniciados. Tinha aquele do bairro Las Lomas, que tava só no Alicerce e tinha aquele do São Judas Tadeu, que já tava o prédio respaldado, mas sem acabamento. Eh, nós já terminamos os dois, né? Eh, que já tá entregue à população. Já estão sendo usados. Estão sendo usados, do Las Lomas, que é um um prédio muito importante, né? Eh, porque ali já existia, embora ele 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 era eh atendido numa residência, né? E agora tem o prédio próprio da prefeitura, importante que sai do aluguel e ao mesmo tempo eh uma estrutura melhor. Nova, né? A população inova. Nova. E é boa porque ela atende ali Las Lomas, Jardim dos Acácia, Cambuí, eh o próprio parte da Buscard, né? Eh Nova Matão, enfim. Uma população grande. Uma população grande num lugar bem localizado. É. Onde eh foi muito importante. Mas a do São Judas Tadeu eu fui ver com mais detalhes agora que obra linda, hein? Linda, linda lá. Dá quase pra dizer que é um mini hospital ali. Um mini hospital. É espaçosa, eh bem aconchegante, com tudo bem equipada, lá também é uma é um é uma construção muito importante por conta de atender ali o São Judas Tadeu, parte da Vila Cardim, Novo Mundo, já são todos os bairros já formados, né? Eh tem parte ali do Bela Vista que é atendido ali também. Enfim, é uma região que precisava. E além disso, Daércio, ali naquela região, eh tem projeto pra creche também, viu? Eh nós temos projeto, a gente tem avaliado no nosso governo, eh uma das demandas é o atendimento às crianças, das mães que querem querem trabalhar, principalmente de zero a um ano, né? Existe muita demanda e pedido de vagas. Então nós já tem essa estratégia com a a Secretaria da Educação pra tá construindo mais três creches, uma no lado do 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 Nova Cidade, né? Que a cidade tá crescendo já do outro lado da pista, o Vila Verde, eh outra naquela região ali, São Judas Tadeu, Vila Cardim, Portal, a gente tem que atender aquela região e outra aqui no na região do do Laranjeira, Vale do Sol, né? Eh Cidade Jardim também, onde a gente tá construindo um outro ESF, também tem um projeto pra fazer uma uma outra creche. Então, eh, são coisas que durante o governo a gente vem avaliando e que realmente é necessário, tem que virar prioridade isso. A gente sabe que isso não é a curto prazo, por conta de toda a burocracia, né? Hoje o projeto tá sendo feito, eh, logo mais entra em, em, em licitação e a partir daí, né? A gente vai executar a obra, não é uma obra que se faz em pouco tempo, mas eu acredito que a partir eh da metade do ano que vem em diante, provavelmente, a gente já vai tá entregando pra população mais essas obras. A creche. Que são as creches. É, as creches. Serão em número de? Três creches. Três creches. Três creches. E a gente e estamos ampliando também, né? A gente tá ampliando, reformando e ampliando a do Jardim Balista, reformando e ampliando também a da Vila Pereira. Essas três, desculpe, só pode até continuar aqui sobre elas. É. Só pra pegar o gancho aí da. Essas três, então, vamos localizá-la pro ouvinte entender onde. Então, nós estamos falando aqui do da região ali do. Região da Nova Cidade. É que pega a parte de Nova Cidade, Paraíso e o outro lado da pista de um bairro que já tá se formando, né? O Las Palmas, que é um bairro que já tem, já tá povoando também. É. Uma seria nessa região. A outra na região ali da Vila Cardim, São Judas Tadeu, porque precisa atender também parte do portal. Do portal. É. E outra do lado de cá da cidade onde onde cresceu muito ali, né? Aqueles bairros Vale do Sol, Laranjeira, cidade já ali. Ali também cresceu muito. E a gente tem esses atendimentos tanto de saúde quanto eh de educação eh no Bom Jesus e a gente percebe que a demanda é muito grande, então não tá mais dando pra atender. A cidade cresce, né? A população precisa eh hoje em dia todas as mães querem trabalhar, precisam trabalhar e a gente tem que tá atendendo aí a demanda dessas crianças que precisam. Certamente são regiões que cresceram muito, você falava aí do Laranjeiras, né? Quantos bairros ali não. Pois é, pois é. Os próprios Laranjeiras, né? Porque não é um. E esses bairros, Daércio, eles aumentaram até mais do que era previsto. É. Por conta de muita gente fez casa geminada, num lote fizeram duas residências, existe muito dessas construção hoje, então eh o bairro tá mais povoado que aquilo que era previsto. Que era previsto. Da forma que foi construído. Agora o IBGE tá fazendo aí o novo censo, né? Vai mostrar, por exemplo, Matão, como é que tá a população, o outro censo, o censo anterior mostrou que nós não crescemos, tá? A população não cresceu tanto, mas aí muitos ficavam dizendo, nossa, mas esse monte de bairro que cresceu, tá? Você vê que as famílias vão vivendo melhor, porque o que deu pra entender do outro censo foi que os bairros cresceram, a população praticamente nem tanto. Pois é. Mas porque famílias viviam sob o mesmo teto lá em número de cinco, seis, aí um filho casou ou então teve a chance de ter lá um terreninho e depois construir, entendeu? Então parece que sob o mesmo teto vivem menos pessoas hoje, em mais habitações. Pois é. Foi o que aconteceu no outro censo, vamos ver agora, né? Porque logo, logo sai o resultado do censo aí. Pois é, a gente tem uma avaliação que Matão deve crescer bastante nesse novo censo, né? A população, o senhor acha? Por conta até de que os bairros, né, que tem os bairros novos da nossa cidade, quase todos crescem muito rápido, né? A gente veja que o Parque Imperial, por exemplo, que é aqui na região que eu moro, esse bairro tem apenas três anos e já tá praticamente cheio. Tomado, né? Tomado de construção, né? E pessoas morando. Aqui o o portal da Baronesa se completou, o IPs também se tornou um bairro rapidinho, ali era era mato, né? Em poucos anos, tá todo ocupado já, né? Deve aumentar, deve aumentar, a gente tinha oitenta e quatro mil e pouco no último censo, eu acredito que deve bater nos noventa, será? E não vou nem chutar, mas eu acredito que chegue nos noventa. É, é, pode ser realmente. O outro censo parece que foi mais ou menos isso, as pessoas viviam mais agrupadas, famílias maiores, daí cada um conseguiu o seu cantinho lá e as famílias ficaram menores em cada habitação, mas isso fez aumentar o número de bairros e de lá pra cá continuou crescendo, né? Continua crescendo. Agora resta saber se dessa vez é porque a população aumentou, né? É muito provável, a razão maior talvez seja essa agora. É que a nossa cidade, Daércio, é, a gente que acompanha outros municípios, né? Eu tenho eh participado de várias discussões sobre saúde, sobre educação, eh no nosso estado, na cidade, na nossa região, eh eu posso dizer a você que é uma das melhores cidades pra se viver, eh das, né? Não vou dizer a melhor, mas dentro do estado de São Paulo, além da gente tá vivendo numa região boa, além de Matão ser uma cidade bem localizada, a gente tem a sorte de aqui, eh o povo tem um poder aquisitivo bom, eh muitas pessoas querem morar em Matão, então com certeza Matão eh cresce um pouco mais que os outros municípios. Que outros setores? Ah, desculpa, pode completar. Principalmente agora, né? Nessa fase eh que a agricultura tá em alta e que a gente tem essas empresas de implementos agrícolas no nosso município. Muito bem, ah que outro setor podemos falar em termos de obras em seguida? Pois é. Nós falamos aqui de de creches. A gente foi comentado sobre essas três creches, né? Que é uma reivindicação popular que eu percebo e que a gente tá trabalhando pra atender isso. Além das ampliação e reforma, a gente tá tá, tem esse projeto pra essas três construção. E a gente tem a questão saúde, né? Nós temos a a UESF é do Laranjeiras também, que é naquela região onde eu disse, que tá bem populosa hoje, é uma obra em andamento, né? O senhor acha que dá pra entregar quando, é? Em torno de fevereiro, março. Do ano que vem? Do ano que vem. Então a região do Laranjeiras toda aí pode eh aguardar que até fevereiro por aí eu só acho que. Até fevereiro, março, porque a gente tem a construção, depois tem eh eh o equipamento, né? Eh a montagem da da do do posto desses, ele ele também leva custo, né? Em relação hoje a alta tecnologia, eu lembro porque o do Luas Lomas, a gente tinha um projeto pra entregar em janeiro, acabam entregando em abril, por conta de às vezes não encontrar aquele material, aquelas coisas eh equipamentos pra cadeira de dentista, enfim, porque é um posto completo, né? E o que é mais importante da Ercio nesse nesse SESF do do Laranjeiras, é que junto com o SF nós estamos construindo também um CRAS, né? Já tá no mesmo projeto, no mesmo terreno, no mesmo prédio. Por quê? Os CRAS, né? A gente tem hoje sete postos de atendimento eh social na cidade e é aluguel, a maioria deles são aluguel, então a gente vai cada vez que for construir alguma coisa já pensar nisso pra que a gente saia desses aluguéis também eh dos CRAS, né? E mais adequado, lógico, porque quando você aluga uma casa pra tocar eh determinado segmento, às vezes nunca enquadra dentro daquilo que você necessita e quando a gente vai fazer a construção, já faz o projeto certo pra aquilo que é necessário. Nesse levantamento aí de feitos aí desse período, vamos lembrar agora aqui do Poupa Tempo que veio dentro desse período, vamos lembrar aí dessa segurança da área rural também. Sim, o Tenda foi um uma vinda importante pra Matão a gente veja que a população de Matão eh não tá mais saindo da cidade pra fazer conta. Vamos falar disso em seguida? Eh prefeito, vamos falar aqui então desses facilitadores que vieram com por exemplo, Poupa Tempo. Poupa Tempo tem. Ficou bonito ali. Bonito, tem colaborado muito. Eu não imaginava, né? Antes, é lógico que eu vi o movimento do Poupa Tempo de Araraquara quando algumas vezes precisei e achei fundamental e importante, mas pra mim eh era todo aquele movimento por conta de Araraquara atender toda a região, né? Quando nós eh conseguimos através dessa parceria com o governo do estado, né? Neto Marcelani eh pra tá trazendo o Poupa Tempo pra nossa cidade eh eu imaginei que ia ser importante, mas nem tanto, né? O Poupa Tempo a gente não tem reclamação, o Poupa Tempo ele atende realmente do jeito que a a população eh precisa eh ser atendida com um custo mais baixo, bem mais facilitado e é necessário por conta do tanto de demanda que tem. Achei fundamental o Poupa Tempo eh realmente ele favorece a população de forma que era esperado. Na parte que compete ao município pra ter o Poupa Tempo, tá dando conta? Tá dando conta. De custo? A gente tem também, Daércio, eu já posso até adiantar aqui no seu programa porque quando eh veio o Poupa Tempo naquela esquina, né? Eh ali onde era a caixa estadual eh a gente tinha uma avaliação, né? Eh a nossa praça ali ela não tava eh sendo tão bem cuidada como merece um centro da cidade. Eu posso dizer a você eh que o projeto da restauração da nossa praça ele já tá pronto, né? Eu acho que o ano que vem a gente vai fazer essa restauração nessa praça central, a gente vai fazer a mudança dos pontos de ônibus, né? Da Paraty eh vai ser um centro da cidade que Matau merece. Pode ter certeza disso, né? A gente tem eh trabalhado muito esse pensamento e eu tenho certeza que é possível independente eh da gente conseguir algum recurso pra isso eh a gente vai fazer porque caso eh não tiver recurso que a gente tenta buscar de governo estadual, governo federal, independente disso a gente vai ter recurso próprio pra tá fazendo essa restauração da praça e modificando esse o ponto de ônibus da forma que ele é pra ficar um lugar bem aconchegante pra população, pra atrair mais o comércio da nossa cidade eh são outras coisas que eu falando do Poupa Tempo que tá ali naquele local eu já posso adiantar isso a população que a partir do ano que vem eh vai tá sendo feita essas obras ali no centro da cidade. Uma outra coisa que veio dentro desse período aí foi e até esses dias conversava com um morador, ele mora numa 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 fazenda, do sítio, enfim, na estrada que liga ali aquela baixada do posto modelo até São Donaço do Turro, que sai lá, sai ali na região do cemitério. Sim. Naquela estrada ali. E ele tava me contando, né? Que que vê sistematicamente a viatura da Honda Rural passando ali e viaturas que vieram dentro desse período agora, né? Fala no testemunho que ele deu, o assunto nem era desse e a pessoa falou, falou, ó, que negócio lá tá bom, viu? Tá passando direto aqui e tal. Tá sendo muito importante da Aerti, a viatura rural, né? Né? Vários eh sitiantes, vários fazendeiros, várias pessoas que moram nas fazendas eh já tem comentado sobre a visita deles, né? Eles tão passando, tão deixando o contato pra que qualquer coisa as pessoas fazerem contato com eles. Ah, prefeito. E a tendência é melhorar. Até porque nós estamos melhorando as estradas também. É, o testemunho, só pra completar o testemunho, na verdade a pessoa tava dizendo, ele esqueceu, acho que a porteira aberta e ele a noite ele escutou um barulho, foi isso que ele contou e ele saiu lá da sua casa, ele mora lá, pelo que entendia uns cem, duzentos metros da da estrada ali. Pois é. E ele saiu pra ver e aí ele viu uma viatura com giroflex ligada dentro da propriedade dele e ele foi lá, tá acontecendo aqui? Não, é que nós passamos na rodovia, tua porteira estava aberta e só viemos certificar, tá tudo bem aqui, tá, tá, o senhor procura, ah não, é que nós esquecemos, agora que eu lembrei. Pois é. Que era essa história que o sujeito quis me contar e que falou da viatura rural. É, e como eu tava dizendo, diante disso, eh, a gente também tá tendo muito cuidado em relação às, às, às estradas rurais, né? Eh, nós tivemos a felicidade de conseguir, eh, três estradas rurais, das três mais principais da cidade, eh, junto com o governo do estado, o projeto Melhor Caminho, né? Aquela de Silvânia ali, inclusive, ficou espetacular, né? Que ela atravessa ali entre o Horto e vai até a estrada de, de Motuca. Eh, essa aí, eh, que pega aqui da Austin Luiz, que passa ali por Vandalina e até o São Lourenço do Turvo também já está pronta e depois tem uma outra, eh, que liga, eh, São Lourenço do Turvo, eh, a estrada do, da Fazenda Tamanduá. Então, eh, são lugares onde precisava ser feito, eh, de forma especial, né? E que só esse projeto Melhor Caminho realmente dá conta de fazer aquilo que é necessário. E fora disso, a gente tem passado aí a nossas máquinas, nossas niveladoras, em todas as outras estradas rurais, eh, do município, pra que tenha esse pessoal da Ronda, né? E não só eles, né? O transporte de produtos, enfim, eh, seja, eh, mais facilitado em fazer. Nós temos também, já que estamos falando em em rural, eh, em área rural, eh, tinha uns equipamentos, né? Da Prefeitura, equipamentos, eh, de, de agrícola, eh, tocado a tratores que estavam na Prefeitura sem uso, né? A Baldam, através de um projeto do vereador Paulo Bernardi, um pedido, né? E, e da Prefeitura Municipal, a Baldam reformou parte desses equipamentos e a Marquesan parte desses equipamentos que a Baldam já entregou e a Marquesan vai entregar agora na quarta feira. Muito importante isso também, Daércio. Hoje, a Prefeitura tem todos os equipamentos agrícola que precisar, né? E tratores, eh, desde grade, plantadeira, eh, surcador, eh, tombador de terra, o que, eh, é preciso para um sitiante na área rural, fazer, a Prefeitura oferece também a essas pessoas pra que, muitas vezes, um sitiante pequeno, ele não tem o equipamento que é necessário, o trator, eh, muitas vezes, o tombador, a grade, a plantadeira, enfim, hoje a Prefeitura tem esses equipamentos pra tá oferecendo pra essas pessoas, eh, ajudar na sua produção de, de alimento. No tanto, nós estamos sofrendo aqui por um ano, nesse ano aqui, uma situação totalmente adversa no setor de, de segurança, né? Com alternâncias entre alguns momentos um pouco mais tranquilos e outros momentos muito inseguros por ação de bandidos. Nós sabemos perfeitamente bem que esta função é muito bem estabelecida, eh, e cabe ao Estado zelar por essa segurança, o combate policial, efetivamente, é dever bem estabelecido como sendo do Estado, né? Mas não há como, mas o cidadão, ele não tem facilidade pra conversar com o secretário de segurança, não tem esse acesso pra falar com, muitas vezes, até com os deputados estaduais, pior ainda, se tiver que falar com o governador, porque ele não tem essa proximidade. Então, o que que o, a intranquilidade dessas pessoas recai sobre a autoridade que está mais próxima, com quem ele, ele, ele pode falar, é o prefeito, vereadores, a imprensa também recebe aqui, o tempo todo, cobranças desse tipo e tudo. E, numa situação complicada, porque o aparato é, é sempre do Estado, né? Pois é. Mas a demanda repousa, cai em cima da tua mesa. Do município. E aí eu pergunto o que fazer diante desse momento aí, delicado da segurança pública no município. Perfeito. Pois é, Daércio, realmente, né? A gente tem já conversado com o secretário de segurança do Estado, né? Não só o executivo, mas o legislativo também, nosso legislativo tem nos ajudado em relação a essas discussões, já foram feitas muitas discussões em relação a isso, que a gente teve uma temporada que era muito assalto à residência, depois teve uma temporada que era muito assalto ao comércio, depois tivemos tempo que muito assalto agora, mais recente, a caminhonetes, né? Muita gente tem perdido suas condução em relação a esse tipo de assalto. E a gente tem conversado, Daércio. Pra você ter uma ideia, eu nunca lembro que um prefeito municipal topou em fazer uma conversa com o capitão, com o comandante da polícia local, em relação a ação delegada, em relação a reposição de alguma coisa, pra que as coisas acontecessem de melhor forma. Nós tivemos essa coragem de fazer essa discussão, eh, estamos dispostos, né? A ajudar a polícia no sentido de, eh, nos ajudar, essa conversa, essa discussão, ela veio mais, eh, até porque, eh, na época se falava muito em perturbação de sossego, né? Pelo que eu sei, isso tem melhorado, principalmente aqui, eh, na proximidade da, da Avenida Padre Nelson, Avenida Baldan, eh, onde o pessoal reclamava muito, isso hoje tem melhorado bastante e e a gente tá sempre à disposição a fazer essa discussão, eh, com a polícia militar, no sentido de tá ajudando de alguma forma. Porque realmente existe isso, eh, tem piorado, tem aumentado. Tem piorado. Tem piorado. E é o Estado, principalmente, que tem que ser lá por esse aparato que, que um município precisa. Pois é. Isso é estabelecido, é, e os estados sabem disso. Agora, a gente sempre falou muito aqui em câmeras de monitoramento e tudo, mas nunca chegou a um bom final. Ficava resumido a reuniões, essas coisas, isso há décadas, né? Sim. E com isso não as temos. É, não tem jeito de uma vez por todas essas câmeras efetivamente serem colocadas em funcionamento, o que de certa forma intimida. Tem. Esses bandidos. Poderia intimidar os bandidos? Olha, Daércio, diante do projeto que a gente tem em relação a isso, eh, que eu acredito que até o final do ano, eh, vai ser concretizado, eu acredito que isso vai ajudar muito. O que que o senhor pensa em fazer? Existe um projeto de monitoramento em toda a cidade de Matão. As entradas também? As entradas, os bairros, as ruas, as principais ruas, todas monitoradas. Eh, esse projeto ele já tá pronto, já tem recurso pra isso. Recursos? Já tem. Porque isso deve custar caro pra uma cidade que, por exemplo, só de via de acesso, que Matão tá à beira de duas rodovias, né? Pois é. Então, só em termos de acesso, nós temos muitas vias de acesso aqui, né? E acessos fáceis, né? Eh, hoje a gente. Mas tem dinheiro pra isso também? Pra monitorar essas entradas, saídas aí? Já tem verba pra isso, Daércio, já tá tudo preparado, né? É? O nosso diretor de de finanças, o o o o nosso secretário William, eh, tivemos uma conversa esses dias, eh, já tá certo com essa empresa, eh, já tem verba pra isso, né? Recurso próprio pra isso. Até o fim do ano? Até o final do ano e eu espero que isso já esteja funcionando. Porque a gente já logo, logo termina agosto, o senhor vai ter setembro, outubro, novembro e depois dezembro. Mas tá tudo muito bem adiantado já, Daércio. É? Existe essa preocupação, né? Que tem que ser feito e já que tem que ser feito e já que tem recurso pra isso, vamos fazer o mais rápido. As entradas, o senhor diria que foi algo parecido com algum portal, uma estrutura que tenha esse monitoramento, essas câmeras? Pois é, tem que ter o monitoramento nas entradas, todas as entradas e saídas, né? E a parte mais central aqui e outras regiões também? Com certeza. É. Eu acredito, Daércio, que esse projeto é um, vai ser um projeto muito importante pra questão segurança numa cidade. O senhor diria então que até dezembro esse sistema entra em operação? Deve entrar em operação, a menos que tiver algum problema na hora da da licitação, na hora da, mas eu posso dizer a você que vai tá em fase de de término isso aí porque é uma das nossas prioridades. Muito bem. Em alguns pontos aqui, indo agora pro setor de trânsito, a gente percebe eh problemas sistemáticos antigos, né? Que é a desobediência principalmente a isso, porque se a gente olhar esses pontos críticos que nós temos aqui, eles estão bem sinalizados, tem redutor de velocidade, tem tudo. A questão é que tem uma boa quantidade de pessoas que não obedecem. Então avenidas aqui ou ou semáforos como o Doserte Monte com a Trolese, como São Paulo com a São Lourenço, avenidas que tem a contenção de velocidade de semáforo e tudo mais como a Avenida Baldan e tudo mais em horário de racha aí de troca de turno nas indústrias e tudo. Só que assim, é assustador o que o desrespeito das pessoas. Eu não sei mal o que fazer nesses lugares, mas eh aí quando a gente toca nesse assunto no programa, eles falam dos semáforos com radares lá, essas coisas. Radar eletrônico. É. Sim, existe projeto. Existe. Existe projeto. É sobre isso que eu queria falar, porque isso tá se tornando tão grave aqui em Matão, prefeito, que. É, a gente deve melhorar bastante eh a cidade em relação a trânsito, né? Eh hoje existe muita reivindicação de lombada e eu particularmente posso dizer a você que sou um tanto contra a lombada e logo lógico que é algum lugar importante, mas eh o que a gente tem de projeto é algumas faixas lombada e é aquela que as pessoas que faz a lombada e as pessoas passam por cima da lombada. Ah, como tem aqui na Avenida Baldan, tem aqui. ela, 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 ela não é adequada certa conforme, é, mas é esse, é esse tipo aí, né? Ah, a faixa lombada. E essas, acho que tem umas dez pra ser feita na cidade que vai ser feita assim, mais em lugar de escola, em lugar de igreja, em lugar de empresa, né? Como tem Baldan, Marquesan, enfim. E existe também a proposta de alguns radar eletrônico. Radar. Radar eletrônico. Inclusive, Daércio, a gente tem uma proposta, eh, que eu acho que vai ser possível pra tá colocando isso em semáforos também, porque as pessoas passam sem sinal vermelho. Não, tá um absurdo aqui. Passa sinal vermelho. Principalmente motocicleta, é um negócio. Aí, pode até dizer, ah, isso é ruim, vai multar as pessoas, mas eh, às vezes é melhor você aplicar uma multa do que perder uma vida. Então, a gente tem uma avaliação que o trânsito é muito importante, é fundamental, eh, o movimento é muito grande, a tendência é aumentar, né? Hoje, cada pessoa tem o seu carro, eh, então, a cidade pensa realmente em investir nisso. Melhorar o trânsito da cidade em relação à segurança. E a gente já tem projeto pra isso, eh, são outra, é outra coisa que tá aí e, eh, pra quando? A curto prazo, a curto prazo. Eu acredito que até o final desse ano também a gente deve. Prefeito, já não é a primeira vez, já por várias ocasiões na entrevista, o senhor fala, eh, em fevereiro as creches, dezembro, agora há pouco o senhor falava dezembro, entregaria até dezembro. Sim, o que, eh, em relação a, a, a monitoramento. Esse monitoramento, agora o senhor tá falando de radar, enfim, de providências no trânsito até dezembro. O que que tá permitindo isso tudo agora? O senhor tá com o domínio, diria assim, o domínio dessas contas, dos números que o senhor tem, dos recursos que tem agora, chegou o momento de respirar e fazer? Sim, Daher, você sabe o que é, eh, no governo, são planejamentos, né? Eh, tem coisas que dá pra gente planejar, né? É lógico que às vezes dentro do poder público tem muita burocracia, né? A gente planejava uma coisa pra acontecer hoje, às vezes aconteceu no mês seguinte, né? Eh, eh, resta lembrar aí algumas coisas, por exemplo, a merenda escolar, eh, a gente planejava em ter a merenda escolar no mês de junho, acabou tendo no mês de agosto, enfim, então as coisas, isso do ano passado, então, eh, nós, eh, muitas vezes, eh, acaba tendo dificuldade em relação a, a, a gente acaba sendo barrado em alguma das burocracias, né? Principalmente, eh, nos dias de hoje que há muita instabilidade, eh, às vezes você contrata um serviço hoje, eh, amanhã muitas vezes esse serviço acaba sendo recusado por conta de que a empresa que deu aquele preço, às vezes não consegue mais dar conta de fazer, eh, aumentou a gasolina, aumentou, eh, no caso aí a gente já tem a experiência do asfalto, né? Aumentou o valor do piche, enfim, enfim, mas, eh, o planejamento nosso é que isso dá pra ser feito caso não barrai nenhuma burocracia. Então, é por isso que eu tô colocando assim, mais ou menos, essas datas que até o final do ano a gente pretende tá fazendo, eh, esse monitoramento, a gente tá, eh, pretende tá fazendo, eh, essa, esse, a esse melhoramento na, na, no trânsito em relação a lombada, em relação a sinalização, em relação a alguns radares, é lógico que isso vai ser tudo muito, muito bem discutido, né? Eh, eu gosto de quando vou fazer as coisas, procurar o técnico do, 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 do segmento, né? É sempre que falam pra mim, ó, precisa ser feito um, uma lombada em tal lugar. Eu não gosto de conversar com o técnico de trânsito, porque de repente ele chega lá, fala isso aqui, não, não dá certo aqui, ou, ou é importante. Só achar não adianta, né? Precisa ter alguma opinião técnica. Pois é. Porque por achar o que tem de quebra-molas em Matão, porque um cara que mora ali, achou que tinha. Pois é, pois é. Ele pediu pro vereador que achou que tinha que ter, no fim o vereador fez lá a pressão dele e aí teve, tá lá, quebra-molas desnecessários, né? Em lugar que tecnicamente não faz sentido. A gente não pode fazer uma coisa pra atender uma pessoa, a gente tem que fazer aquilo que atende a população. É, o máximo das pessoas. Nós estamos acompanhando aqui a entrevista hoje com o prefeito municipal Cito Ferrari, por ocasião desta, que é uma semana marcada pelo aniversário de Matão no próximo sábado vai ser o aniversário de Matão e portanto com vários acontecimentos ao longo da semana. É, no dia inclusive, ah, o, o circuito Sesc de artes, com artes visuais e tecnologias, a roupa do rei Alincra, com a Adriana Amaral, é, Mafoane Oliveira, show Carvalho, Joyce, Jane Teixeira e Roberto Santos, cinema, com apresentação de gambiarras para cinema e vídeo, improvisando cenas com bodoque, coletivo de cinema, o circo rústico com a companhia Barnabó de São Paulo, a dança Elo, com TF Companhia de Dança, literatura, que língua essa, com o núcleo Pé de Zamba de São Paulo e a música de Negaduda cantando Clementina, com Negaduda da Bahia, aqui, e literatura, splish, splash, splush, tibum, é, mergulho na leitura, com o coletivo Lê lá de São Paulo, alguns acontecimentos, mas a programação é bem longa mesmo, a gente vai ter que divulgar todos os dias aí, prefeito, a prefeitura chamou pra si aquele acolhimento das pessoas, manteve, evidentemente, está mantido aí todo o trabalho lá dos Anjos da Noite, mas vocês chamaram pra vocês um atendimento mais complexo de acolhimento às pessoas de rua, valeu a pena? Valeu a pena, Daércio, valeu a pena por conta de que a gente tenha acompanhado isso, as pessoas de ruas, muitas vezes as pessoas fazem uma avaliação errada, né? Normalmente as pessoas de rua, elas são pessoas que têm jeito, a gente tem avaliado que quase todas as pessoas de rua que têm sido acolhidas, tem sido resolvido o problema delas, né? A maioria delas tem voltado pra sua cidade de origem, através da avaliação que foi feita em cada uma, aquelas que não voltaram pra sua cidade de origem, tá sendo cuidada, porque ali, o importante desse projeto é que tem assistente social, tem a psicóloga, tem médico, tem cuidados das pessoas, não só moral, mas também saúde, muitas vezes que é preciso. E o que ocorre, Daércio, é que muitas dessas pessoas têm voltado pro mercado de trabalho, outros têm voltado pra sua cidade de origem, outras estão trabalhando junto ao sistema que foi implantado, elas sempre têm alguma coisa a ser feita, que elas são escaladas pra isso. eu vejo assim, que não salve 100%, mas que salve 80%, que é uma média que eu tô avaliando de que essas pessoas que estavam na rua, que vai voltar a viver uma vida normal, tá sendo muito útil, até motivo de orgulho, eu tenho conversado com outras cidades, com outras prefeituras, querendo avaliar esse... Valeu, então. Valeu. E tem muitos aí, nós vamos fazer, nós acompanhamos outro dia em matéria, muitos que conseguiram emprego e já voltaram ao trabalho. Já voltaram ao trabalho. É. E outra coisa, Daércio, é, mudou bastante em relação à imagem, né, porque aquilo que eu disse, o que que precisa numa cidade, ser bem cuidada, ter uma boa aparência. As pessoas dormindo no banco da praça, a cidade fica pior, então, é, isso traz, assim, mais garantia, mais segurança às pessoas, enfim, tudo, é, importante, valeu a pena. Muito bem, aí, como é que tá a obra da, do campus da FATEC, que foi outro, outro passo importante, a FATEC por si só já era importante agora com o campus, né? Sim, sim, sim. Cujo terreno foi escolhido já dentro do seu mandato, né? Isso. E as obras aí, como é que fica, como é que tá essa parte? É, o terreno foi doado por nós, né, vinte mil metros quadrados no bairro Las Palmas, um lugar rico, lugar nobre da cidade, eh, as obras, como já tá, eh, feito, combinado com o governo do estado, né? Convênio assinado, eh, um investimento de, em torno de vinte e cinco milhões, eh, uma obra de, em torno de quatro mil metros quadrados, que vai ser feita, eh, hoje eu posso dizer que tá em fase de projeto, né? Embora já quase finalizado e que a gente tem uma avaliação aí que vai ficar mais que por conta do governo do estado, mas que essas obras devem iniciar aí, ainda durante esse ano. A parte que o município tinha que fazer, tá feita? Tá feita, tá feita, a gente tem a avaliação. É bem de contrapartida, né? Exato. A parte do município. Exato. Existe uma expectativa muito boa nisso, Daércio, porque além de ser uma faculdade pública, né? É onde as pessoas não vai ter custo pra formar, pra seus estudos, eh, é uma, é uma faculdade em que ela trabalha de acordo com o segmento do nosso município, né? As indústrias precisam desse tipo de especialização, desse tipo de mão de obra. Então, eh, as pessoas que eu fiquei muito feliz esses dias, é que eu tive a oportunidade de participar de uma nova turma da FATEC e que a a turma que tava formada, quase todos já trabalhando naquele segmento que eles se formaram, eh, na escola. Então, já tá provado que tem que investir, né? Já tá provado, já tá provado que ela merece esse campo mesmo, né? E que não é gasto, né? É investimento. Não, não, com certeza não é. É investimento. Há tantos outros assuntos pra gente falar, prefeito, mas finalizando, vou falar aqui de recap, porque eu notei, não sei se tô certo, que as avenidas, ruas estratégicas que cortam bairros e dá acesso aos, né? Eu vi que foram praticamente todas recapiadas, pelo menos por onde eu passei, eu vi isso aí, né? E o senhor sabe que, eh, esse trabalho de, de ruas e avenidas estratégicas, quer dizer, que corta bairros e tudo mais, eh, tá concluído já essa parte? Não, Daércio, eu posso dizer a você que ainda tem muita coisa a ser feita em relação a recap, né? Eh, a nossa cidade tem uns bairros antigos, uns bairros de mais de trinta, quarenta anos, eh, que as principais avenidas, como você disse, as, as vicinais, né? As, as, as ruas que dão acesso à cidade estão praticamente concluída, mas, eh, existe ainda muita coisa a ser feito dentro dos bairros, né? Dentro dos, dos bairros, tem alguns bairros e tem que fazer recapi, o tapa-buraco já não resolve mais, as pedras já soltaram, o asfalto já tá envelhecido, eh, tem que fazer, eh, o recapi. Mas a gente tem projeto pra que, pra ir fazendo, né? Esse, fato de que a gente tem conseguido aí essa parceria com o governo do estado pra fazer as vicinais, isso tem nos ajudado muito em relação à manutenção. É porque se você pegar aqui, tinha avenida Marquesan, tinha avenida Augusto Bambose, tinha avenida, eh, do, dos pescador, Vicente da Silva. Que o município tinha que socorrer. Todas, todas essas tinham que socorrer, todas essas de trânsito. E foram todas mas agora. Todas. Muito bem recapiadas pelo estado, isso é verdade. A Orlando José Scouting, né? Que nós fizemos aquela parte ali que tava muito ruim também. Que o dinheiro agora o senhor tá, então, aplicando esses recursos. Pois é, tudo isso nos ajuda, porque essas vias, quem tem que dar manutenção é o município. E são vias de muito acesso, trânsito pesado, eh, num, principalmente quando chega a época de chuva, eh, terrível, a gente é cobrado e com razão, porque as pessoas precisam usar, né? E eu posso dizer a você que isso tá nos ajudando bastante agora no sentido de tá cuidando da dos bairros da área urbana. Eu eu percebi nos bairros isso aí, as avenidas que são ruas e avenidas estratégicas, que servem a vários bairros, elas parecem que tão tendo um privilégio agora, vamos dizer assim, uma prioridade, né? Sim, tanto em asfalto quanto iluminação. Mas as ruas paralelas ou internas dos bairros, né? Aí que você vê, aquilo que nós falamos no começo do programa, quando cê vem com um benefício, você gera um outra, né? E aí é o pessoal das ruas internas do bairro que começam a falar, bom, se já chegou lá, quando é que vai, quando é que as nossas ruas menores internas aqui vão ter o benefício? Olha, Daércio, eh, dá conta de tudo que precisa ser feito, né? Eh, se for, se for citar aqui, cê pega o, o bairro que eu moro mesmo, Jardim Imperador, o Santa Rosa, o, o Primavera, Alvorada, a Vila Cardim, a, mesmo aqui no Jardim Benassi, na Nova Matão, eh, são todos as, várias as ruas nesses bairros que precisa ser feito, esses recap, que eu acho que não é possível fazer imediatamente, mas eu posso dizer a você que da forma que a gente tá pensando e que a gente tá trabalhando, eh, dá pra recuperar grande parte da cidade e a longo prazo posso dizer que dá pra recuperar toda a cidade em relação a essas ruas mais ruins da cidade. Ok. Alguns eventos dos quais o senhor vai participar, comemorativo, o senhor vai ter oportunidade de, claro, deixar a mensagem pra população, mas eu creio que ao vivo, ainda mais nesse formato ao vivo aqui no programa, antes do aniversário não teria outra oportunidade, então, e vai ser sábado agora. Eu, então, pediria, encerrando, que o senhor desde já, não é, deixasse uma população, uma mensagem, né? Sim. Ah, uma grande população matonense que dada a audiência do programa, certamente tá acompanhando o senhor, são matonienses, estão com esse espírito festivo também, né? O nosso aniversário da nossa cidade. Então, o senhor fique à vontade, por favor. Ah, eu, eh, queria convidar a população, né? A tá participando das festividades do aniversário da cidade, eh, dizer a população que o que a gente tem de mais importante hoje é cuidar da nossa cidade, é fazer com que a nossa cidade tenha saúde, tenha força, eh, seja um, uma cidade eh, que as pessoas tratam com prioridade pra fazer seus investimentos, que eu acho que é o mais importante, porque na medida em que a cidade tá saudável, eh, a cidade oferece aquilo que a população precisa, eh, cada ano a gente pode comemorar, eh, com mais alegria, porque uma coisa difícil é quando você tem uma cidade em que as pessoas não conseguem ser atendida de acordo com aquilo que elas merecem. E nós vamos trabalhar na forma de que Matão seja cada vez uma cidade melhor pra se viver. Que seja assim. Muito obrigado prefeito pela presença. Muito obrigado, bom dia. Muito obrigado, bom dia a você, bom dia a todos que, todo o povo de Matão. Conversei com o prefeito municipal Cido Ferrari sobre sua administração e as comemorações do aniversário de Matão no próximo sábado. Tchau. Tchau.